Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas comprinhas Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, pois a gente chegou a 180 e eu tô muito, muito feliz Hashtag dos vídeos da Mari E lembrando, esse é o primeiro vídeo do ano 2018 e eu quero desejar a vocês um feliz ano novo Então bora largar de enrolação e bora gravar Bom gente, foram oito comprinhas Eu comprei essa buceira Linda, né? Ela é linda, gente, olha como ela é linda Essa buceira Bonitinha, que custou 18 reais Alguns dos itens que eu comprei, eu vou falar o preço e alguns que eu não falaria porque eu não lembro, tá? Vamos lá O segundo item, eu amei, 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 amei bastante Foi esse biquíni de emojis Olha, eu amei, eu achei ele perfeito Com essa parte aqui de baixo Esse biquíni, gente, custou 80 Ah, ele é lindo, gente, eu amei ele O segundo item que eu comprei pra combinar com as buceirinhas Foi esses dois anéis Que um é do infinito E o outro Ai, peraí É da Nossa Senhora da Aparecida Ó, e atrás Tem outra coisinha que é um coração Com uma cruz Vou ser também bastante desse aqui Que é o infinito Tem bastante O próximo item Tem este óculos Este óculos lindo Que ele custou 78 Segundo item Esse óculos É esse óculos aqui Que ele custou, se eu não me engano, 49 Por aí O próximo item Que eu gostei bastante Foi Esse Tênis de LED Olha Ele é preto, né É da mesma marca do outro Do branco Ele é de LED Ele custou Duzentos e trinta Custou Duzentos e trinta Aí como vocês sabem Vê o negócio aqui Pra Carregar o botãozinho Vê dos dois lados E ele é maravilhoso Eu Amei O próximo É essa sandalinha aqui Que eu vou dar no dia a dia Que é uma Melissa Essa Melissa Ela custou Trinta e cinco O próximo É esse aqui Que é um pot selfie Não Ele não é meio Com pot selfie Mas ele parece Eu não sei o nome desse troço Que aqui Engancha Em um lugar Gente, eu vou enganchar aqui Debaixo Engancha Aí tem isso aqui Pra você colocar O seu celular E você começar A tirar foto Ou então Gravar vídeos Mas eu não vou usar isso Pra gravar vídeos Pois o meu tripete Tá chegando Bem bonitinho Gente A cor rosa Foi isso gente Espero que vocês Tenham gostado dele E se inscreva no canal Tchau Tchau